Anarquia é uma palavra muito utilizada nos dias de hoje, tanto no sentido informal quanto no sentido político. O sentido coloquial da palavra é algo desordenado, tumultuoso, caótico. É o sentido que todo mundo conhece. A etimologia vem de anarcos do grego. An, sem, arcos governantes. Sem governantes. Essa é a base da filosofia anarquista, mas mais especificamente a falta do poder centralizado. Você pode lembrar facilmente com os três As. Ou aaaaaaaaaa. Como você pode ver, pela minha aparência, eu sou a pessoa perfeita para falar sobre o assunto. Basicamente, anarquistas acreditam que a centralização de poder e hierarquias em si são ruins e que nós deveríamos nos organizar sem elas. Alguns exemplos das hierarquias mais odiadas pelos anarquistas são o Estado, o capitalismo, o machismo, o patriarcado, a polícia e a hora de dormir. A definição marxista de comunismo é um sistema sem um Estado, sem classes sociais e sem a utilização de uma moeda. Como o comunismo não tem essas três grandes hierarquias e os anarquistas também não gostam delas, parece bem parecido. Só que eles não são exatamente a mesma coisa. As características do anarco-comunismo são um sistema anarquista mais a falta de uma moeda de livres mercados. Só que essa não é a única interpretação que você tem de anarquismo. As correntes de anarquismo se partem entre duas principais. Uma que tem implicações sobre o sistema econômico e outras que não tem. Exemplos do primeiro grupo seria, por exemplo, o anarco-comunismo ou mutualismo. Eles especificamente dizem que o sistema econômico tem que ser de uma maneira específica. Já as outras, como anarco-feminismo ou anarco-pacifismo, não dizem algo específico. Mas é importante notar que anarquismo é historicamente uma filosofia de esquerda. Mesmo que você pode ter algumas diferenças nos sistemas econômicos, o anarquismo ainda é fundamentalmente anticapitalista. E sim, você pode ter ouvido de alguns que se chamam de anarco-capitalistas. São pessoas que acreditam que algumas hierarquias, como o Estado e impostos, são ruins, mas que outras não são ruins, como o capitalismo e a propriedade privada. Os anarco-capitalistas não são considerados muito bem pelos outros anarquistas, porque, assim, é parte fundamental da filosofia ser anti-hierarquia e você só não pode escolher uma ou outra para ficar não, eu gosto dessas e das outras eu não gosto. Não funciona exatamente assim. É quase como um irmão deserdado da família anarquista, mas é mais como... Vamos dizer que você está em casa e um dia chega um estranho dizendo que ele é parte da sua família e que você tem que acolher ele. E quando você joga ele para fora, ele te cancela no Twitter. Libertarismo é a ideia geral que mais liberdades e menos hierarquias é bom. Várias filosofias estão dentro do libertarismo, como o anarquismo, mas não é a mesma coisa que liberal ou neoliberal. Liberalismo e neoliberalismo são filosofias inerentemente capitalistas que gostam de menos regulação do governo, menos impostos e menos ajuda aos pobres, basicamente. Como eu disse antes, anarquistas acreditam que a hierarquização e a centralização do poder são coisas ruins. Que ninguém em um grupo deveria ter poder sobre o outro e nós deveríamos organizar de maneiras que evitam isso. A questão não é quem está no poder. Ninguém no poder seria bom. Eles são contra grandes sistemas como o Estado e o capitalismo, mas também contra construções sociais que nos oprimem. O machismo, o racismo, o capacitismo, o classismo, etc. contam como isso. Nós não precisamos de bons políticos ou de bilionários filântropos. Isso não consertaria as injustiças inerentes ao sistema. Que o poder vai causar injustiças e que vai causar opressão. Sim, eu consigo imaginar um mundo ou uma sociedade em que o poder não é ruim. Em que eles têm um líder perfeito que realmente se importa com as pessoas. E o governo também segue isso, mas... Na prática, como que fica? Isso realmente acontece ou alguns grupos são favorecidos e outros são esquecidos ou até demonizados. Não é que na teoria você não pode pensar em um sistema que o poder realmente é bom e faz o bem pra todos. Mas na prática... Na prática isso não funciona, cara. Se você pegar o mais ardente dos revolucionários, dar poder absoluto a ele, assim em um ano ele será pior que o próprio Czar. Os anarquistas não querem que eles tenham poder e aí tudo será bom. Eles querem que ninguém tenha um poder. Que nós deveríamos nos organizar de outras maneiras que não são dependentes disso. Noam Chomsky disse que ele vê a essência do anarquismo como sendo se a autoridade não consegue justificar sua própria existência, ela deveria ser desmantelada. E assim, eu acho que a maioria das pessoas concordariam com isso. Não se a autoridade não consegue se justificar por que ela tem que existir. Mas e se nenhuma autoridade fosse justificada? O anarquismo vem de uma análise da história. E como o poder falha em, tipo, ser bom? Não foi conceptualizado como uma pessoa que pensou, Cara, e se a gente apagasse o Estado e fizesse tudo ser de graça? Não. É uma análise da história e de como hierarquias funcionam por ela. E como se você não fizer hierarquias, às vezes, fica muito legal. E quando você faz hierarquias, tipo, sempre dá merda. Quais são as reais vantagens da hierarquização? Sim, centralização do poder não necessariamente significa eficiência. E a falta do poder não necessariamente significa causa. Sim, ponto final. Isso é um fato. Mas eficiência não é o ponto do anarquismo. Esse não é o argumento principal. É só um bônus. O ponto é que nós deveríamos organizar nossa sociedade de uma maneira que prioriza liberdade, igualdade e o conforto humano. Que a melhor maneira de fazer isso é não hierarquicamente. Que o poder é falho, que talvez a gente deveria tentar parar de tentar de novo. Não, e se a gente botar esse sistema de poder? Ou esse sistema hierárquico? E ver da merda de novo e de novo? Que talvez você possa imaginar um sistema hierárquico perfeito. Mas que é uma maneira muito mais fácil de evitar as falhas dele. Mesmo que ela não seja perfeita. Só não tê-lo. Ok, ok. Vamos dizer que os anarquistas estão certos. Ótimo, a gente chegou na conclusão que hierarquização e o poder são ruins. Mas o que a gente faz agora? Assim, a gente vive em uma sociedade altamente hierárquica. Como que a gente se organiza de maneira diferente? Como que a gente faz algo que não é isso que a gente esteve fazendo há milênios? Bem, se antidominação é o porquê do anarquismo, autogestão é o como. Um ponto. Se você quiser medir o sucesso de um sistema anarquista, você não pode medir pelos mesmos parâmetros que você vê o sucesso de um sistema hierárquico. Você não procura um país do mapa que tem um presidente que é contra o seu próprio cargo, que é convidado para as reuniões da ONU, que é considerado um país legítimo? Porque o anarquismo não acredita em fronteiras realmente. Você acha que os outros países iam querer legitimizar algo assim? Nós temos vários exemplos de anarquismo em grande escala. Um dos melhores exemplos que eu tenho seriam os apatistas do México, o Rojava na Síria, os territórios livres da Ucrânia. Mas o anarquismo não precisa ser grande para poder se provar. Ele pode ser qualquer organização que cansou do poder centralizado. Uma biblioteca independente, uma comunidade, as cooperativas. Você não procura um sistema extremamente eficiente que expande e produze, que expande mais ainda, porque esse não é o ponto. O ponto é uma sociedade que se preocupa com a vida humana, com a liberdade e com a igualdade. E eu preciso dizer isso de novo, porque esse é o ponto. É isso que a gente devia ver como um sucesso na nossa sociedade, não o quanto está sendo produzido ou o quanto dinheiro está sendo feito. Nosso sistema produz muito mais do que precisa e parar com isso não significa escassez. Você já viu o tanto de comida boa que os supermercados jogam fora? O tanto de roupas que são produzidas só para parar e lixões? Nem todo mundo precisa de um carro. Ou pelo menos, nem todo mundo precisaria. Se os ônibus viessem tão frequentemente e para tantos lugares que você nem ia ter que ver o horário. Nós não temos uma falta de comida, só a falta da sua distribuição correta. Nós não precisamos de mais roupas, são mais roupas que durem. Então, por que várias pessoas trabalham até a morte, enquanto as outras só aproveitam a sua riqueza? Vários morrem por não conseguir comprar os remédios que precisam e outros trabalham em trabalhos horríveis só para conseguir pagar o aluguel. Mas nós temos remédios e casas o bastante. Por que a gente tem que ficar nesse sistema, então? Ajuda mútua é quando as pessoas se juntam e criam redes de generosidade. Não necessariamente porque elas têm um bom coração, mas porque uma mão lava a outra. É saindo do princípio, de cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Nós temos isso na nossa sociedade, como jardins comunitários, aquelas campanhas de agasalho de comida, ou aquelas bibliotecas em que você põe um livro e leva outro. Mas é limitado, porque nós não vivemos em um mundo que encoraja isso na maioria dos lugares. Só que imagina se fosse encorajado, se fosse celebrado, se a gente contasse mais com isso. Esse é um tipo de ação política que é frequentemente esquecido. Sim, ir em protestos e espalhar informação é importantíssimo, mas ajuda mútua é um tipo de ação direta que tem um efeito muito palpável. É agora, na vida das pessoas. Sabe por que eu não gosto do nosso sistema capitalista? Porque ele tenta te contar que qualquer alternativa é impossível. E que se você quiser algo diferente, por que você não vota com seus reais ou vai viver no meio do mato? Se você estiver usando um celular produzido por uma empresa capitalista, você está dando seu consentimento a esse sistema. Mas assim, eu meio que preciso de um celular para qualidade de vida. E eu não posso comprar um celular não capitalista, porque todas as empresas são capitalistas. Eu preciso de roupas e de uma casa, mas a única maneira que eu vou conseguir isso é comprando. A não ser que eu for dedicar toda a minha vida a fazer tudo o que eu preciso individualmente. Mas de onde que eu vou comprar os materiais? De uma empresa capitalista. Eu sou forçada a participar desse sistema e você também. Você não está escolhendo estar aqui. Mas não são só os capitalistas que opõem o anarquismo. Há muito preconceito, e eu acho que essa é a palavra certa para ideias anarquistas em geral. Tanto de pessoas que não sabem nada sobre política, tanto de pessoas que se importam muito. As pessoas, elas não sabem o que é anarquismo. Tanto da direita quanto da esquerda, elas não entendem o conceito muito bem. Eu já falei com pessoas que tinham lido mais livros políticos do que eu sabia que existia livros do total que não sabiam o que era. Eu já falei com historiadores que aparentemente nunca tinham ouvido de nenhum dos exemplos de anarquismo em larga escala. Filósofos que falam quando você pergunta o que é. E não estou te pedindo para automaticamente concordar com as minhas ideias. Mas eu acho que é importante, assim, ter uma ideia do que a ideia é. E não só julgar sem você saber nada sobre ele. Eu acho que essa parte é importante, sabe? Eu acho que é relevante saber o que é anarquismo antes de julgar o anarquismo. Então, esse é o final do vídeo. Eu terminei de falar tudo o que eu tinha para falar. Você sabe que eu apoio esse. É uma plataforma onde você pode escolher qualquer quantia a partir de um real para contribuir mensalmente aos seus criadores favoritos. Como eu, eu sou seus criadores favoritos. E você ganha recompensas legais por isso. Como vídeos mais cedo, alguns vídeos exclusivos. E você também pode ter o seu nome no final do vídeo. O meu primeiro apoiador foi o ILL State Fishing. Obrigado. Você também pode ter desenhos seus no final. Muito divertido, muito legal.